E eu já entrei em contato com a Defesa Civil e eu queria sim que, por exemplo, a ESUR desse uma revisada aqui embaixo, que tem muitos postes caídos para desligar, que isso aí é caso, foi uma coisa que aconteceu meio de repente, e o pessoal está meio preocupado que possa estar um poste ligado com fio aí, pode de repente dar acidente sobre o negócio da ligação elétrica. Muita criança passando perto. Muita criança passando perto e eu peço que os pais, que prendam seus filhos, não deixem ficar muito perto, porque isso às vezes pode dar um acidente aí e crianças não têm noção do perigo. Você já tinha enfrentado algum temporal dessa magnitude aí a primeira vez? Não, dessa natureza deu um aqui mais ou menos em 2001, mas de derrubar a posse sim não. A gente teve bastante destelhamento de casas e outras oportunidades, como o ano passado. Esse ano, no ano passado, deu, né? Estelhamento de casa, mas assim como esse ano, não deu ainda.